Sabrina, quantas empresas você tem? Quantas empresas? É, que você acabou de falar que virou sócia dessa aí agora? Não, eu não era pra ter falado, o Guilherme me deu uma bronca. Meu Deus, não vou falar de outro assunto. Vamos falar do peixe ao cubo. A assessoria tá tudo aqui, ó. Vamos pedir peixe ao cubo aqui, você acha que chega? Chega. Olha, ele chega, vai fazer chegar. Ah, pedindo. Sabrina, pedindo, amor. Será que chega sexta-feira à noite? Lotado do jeito que deve estar? Ai, bombada. Entendeu? Gente, eu... Manda na casa delas. Manda na casa delas. Manda na casa, perfeito. É, manda na casa. Fechou. Que mais? Conta-se. Então, aí tem o peixe ao cubo, que é maravilhoso, restaurante japonês, entendeu? Que tá funcionando super de delivery. Que eu sou sócia, que a gente tá vendendo franquias também. Aí tem a franquia também do... O Don't Special, que eu também... E aí tem meus licenciamentos, de óculos, hã? Aí a humor, também. O quê? É uma outra coisa e um negócio. O que mais? Depois ele vai lembrando. É, ele vai lembrar depois, eu vou lembrar, daqui a pouco eu falo. Ah, são várias. É, são várias coisas, mas assim, tipo... Mas você tem ajuda pra administrar tudo isso, né? Tenho, muita ajuda. Muita ajuda. Eu não faço nada sozinha. Imagina, eu não ando nem sozinha na rua. Sim. É assim, eu sou péssima sozinha. É, tá. É difícil. E quem cuida da Satiko? Eu fiquei muito interessada na Satiko, que eu quero ter a buzita mesmo. Você quer ter a buzita? Então vamos fazer a sua buzita? Então tá, fazer a buzita e a tazita. Tá tazita. Tá tazita, tá tazita e buzita. Ah, eu quero fazer, a gente podia fazer. Não, é muito importante, gente, fazer. É muito importante. Como que coloca dinheiro nisso, gente? Ela tá de look cremoso, a Satiko? A Satiko vai usar. Já tá, vai usar. Ela vai usar. Ela vai usar o look cremoso? Vai usar no Réveillon. Ela cobra publi? Ela já faz, já tem contratos, meu bem, a Satiko. Meu Deus. A Satiko já tem mais contratos que eu. Visionária. A Satiko é visionária, visionária. Sabrina, quantos contratos você tem? Você sabe? Quantos? Quantos contratos? Eu vou saber, segunda-feira que eu vou fazer os vídeos. E se eu faço, sabia? Sabe o que eu faço? Que vocês podem fazer também com os contratos. Eu faço vídeo de Feliz Natal pra todos os... Aí eu fico um dia inteiro fazendo vídeo de Feliz Natal. Vídeo de Feliz Ano Novo, de Feliz Natal, de não sei o que. Prazer, pras empresas. Pros amigos, pros colaboradores, pra não sei o que. Aí vai dando até sono. Você só tem que pensar nos vídeos que tem que fazer na segunda-feira. Gente, mas quantos são, mais ou menos? Fala mais ou menos. Trinta e cinco, mais ou menos. Uns trinta e cinco. Mas tem contratos que também tem 20 anos de contratos, né? Tem contratos que tem muito tempo. E qual que é o mais antigo? P.G. e Brama. P.G. e Brama tá bastante tempo. P.G. e Brama. Que demais. P.G. que é gilete, entendeu? Sim.